Olá gente, estamos aqui na CCJ, infelizmente a reunião acabou antes de todos os deputados falarem. A gente tem proposta concreta sobre a questão previdenciária. A gente não é a favor de isenção de imposto de renda para lucros e dividendos. A gente quer cobrar lucros e dividendos e imposto de renda. A gente quer taxar as grandes fortunas. A gente quer que o governo tenha uma cobrança sobre a sonegação fiscal. A gente quer que se cobre a dívida da própria Previdência. A gente quer fazer com que o latifúndio possa pagar um imposto maior por existir nesse país. aumente a alíquota de cobrança sobre as grandes propriedades de terra. Então tem propostas concretas que vão no enfrentamento ao grande mal desse país, que é a desigualdade social. Ou seja, se a gente puder fazer o Estado arrecadar mais através de medidas como essas, fazer com que a tributação seja sobre a renda e não sobre o consumo, o que faz o pobre pagar mais imposto do que o rico. Se a gente conseguir fazer com que isso mude, a gente tem recurso para a Previdência Social garantir o combate à desigualdade social sem deixar de ser social, de atender as pessoas que mais precisam.